Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trazendo pra vocês lançamentos, sugestão de gameplay, Asterix e Obelix, Slap Them All. Um beat it up maneirão com esses dois ícones dos desenhos animados que todo mundo conhece. Vamos lá então testar o jogo? Partiu! Bom, o jogo infelizmente está em inglês, mas como é um beat it up, você não vai perder nada da história ou nada da gameplay. No Options você já encontra um tutorial, um tutorial bem fácil que já mostra ali os comandos pra você aprender os combos, as mecânicas, como é que você vai pegar os itens, como é que você troca de personagens e como é que você faz os combos. É bem fácil, a jogabilidade é bem intuitiva, você não vai se atrapalhar com o game. No modo aventura, você pode selecionar as dificuldades Hard, Hardest, Easy e Médio. Na Médio dá pra você jogar de boa, você não vai ter grandes complicações, tá? Tem três slots de save, você pode começar três novos jogos. Aqui você pode iniciar com Asterix ou com Obelix, mas no meio do jogo você troca. Jogo pra dois jogadores offline, então você pode chamar um amigo seu aí na sua casa, se as condições permitirem, pra jogar junto com você. Bom, já começamos aqui. Eu achei legal porque é um jogo todo desenhado à mão, diferente dos outros Asterix e Obelix que nós tivemos aí, né? Tivemos três versões que foram jogos 3D. Esse daqui, ele é todo feito 2D, ou seja, todo desenhado igualmente como o desenho da TV. Desenhado como o desenho da TV é melhor, né? Você pula, você dá soco, você pega itens durante o cenário. É bem jogo pra criançada mesmo, cara. Eu curti por ser um jogo bastante intuitivo, né? E por ser beat'n'up. Eu acho que todo beat'n'up é bacana. Aí você fala, ah, mas Ed, tem o Streets of Rage 4 no Game Pass e blá, 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 blá. A gente sabe, né? Mas a gente sempre tem que dar a opção pra quem tem Game Pass, pra quem não tem Game Pass, pra quem tem Xbox, pra quem não tem Xbox, né? Até porque não é um canal só de Xbox, é um canal de multiplataformas. Eita, eita, calma aí, cara. Vou pegar aqui o sanduíche, aqui. Atingir os inimigos hoje é a melhor coisa do mundo. Ele vai ensinando também ali, conforme você vai avançando as fases, os comandos. Os combos, você vai misturando o X com o Y. Não tem uma sequência pré-definida. Você pode trocar de personagem com o LB. Sendo um mais lento e um mais rápido. Um dá mais dano, o outro tem mais velocidade. Quando um morre, você ainda tem o outro. Quando os dois morrem, aí é game over, né? Aí você gasta um crédito. E volta do ponto que você morreu. Os dois praticamente tem os mesmos golpes. Então não fica muita desvantagem assim, se você for querer pegar um ou outro. Os inimigos são bastante variados. Você vê que a gente ainda tá no primeiro cenário. E a gente já viu aí dois, três tipos de inimigos diferentes. Um e três, vá no carousel! No mais, é um beat it up como um todo beat it up. Tem chefes também. Eu não sei se eu estou aqui. Vem lá, não fique chato. Certo! A grata surpresa foi ele ter sido feito dessa maneira, desenhado a mão. Certo! Isso vai ser suficiente para todo mundo. Finalmente, um pequeno ato. Fase completa. Missão 1 do 2. Falando de conquistas, você completa os atos, né? E você vai derrotando os inimigos. Bom, ele tem conquistas de dificuldade. Então, realmente, se você for fã de beat it up, você vai matar isso aqui de primeira, né? Mas se você não for fã, realmente, aí você vai parar no meio e vai fazer alguns Gzinhos apenas, né? Tem conquistas de não tomar nenhum hit, coisas do tipo. Que já é um negócio bem difícil. Você pode ativar o co-op na hora que você quiser. E você pode encerrar a aventura também na hora que você quiser. Ele tem um ataque especial aqui, que eu acho que é com Y e B. Eu achei bem legal porque eu só tenho um dos Asterix e Obelisk, que é o 2, né? Porque estava em promoção. E eu não achei tão frenético quanto esse daqui. Esse aqui eu achei bem legal. Lembra um pouco o Crash to Crashers, né? Já ganhou outra conquista ali sem fazer nada. E aí só deixa avançar se matar todo mundo. Ele tem uma corridinha, um dashzinho aqui, ó. Ele tem uma corridinha, um dashzinho aqui, ó. Ainda bem, é claro. Não é mesmo o meu dia de hoje. Esse lado. Pegar a carninha É muito pra falar pra vocês esse jogo, né? O jogo de porrada é só a gente chegar, pegar o controle e bater Vamos ver se eu consigo chegar no chefe Pelo menos mostrar a luta O jogo de porrada é só Oh Legal que dá pra atirar os escudos deles, ó Oh 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 Muitas moedinhas Boliche Oh 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 Eu acho que estou curto em energia. Vem! Esse exercício foi apenas o que eu precisava. Está bem fininho. Até agora não sei para que são essas moedas aqui, mas beleza. Eu preciso um pouco de energia. Aqui a gente pode jogar os inimigos nas armadilhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Bora. Olha só uma ladinha. Depois da grip. Eita, eita. Todo jogo de beat'em up tem que ter um negócio de motinha, né? Tudo. Isso aqui. 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 9 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 O que é isso? Bom, esse aí foi o Asterix e Obelisk novo, espero que vocês tenham curtido a gameplay, beat it up maneirão pra jogar duas pessoas offline. Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!